Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu vim gravar o vídeo da minha rotina de principal, então vem comigo. Ah, e esqueci de falar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal e deixe joinha. Tchau, tchau, tchau. Oi, gente, desculpa, ó, eu já fiz o meu penteado e, como vocês viram, já tá pronta também. Tá ainda pronta. Então, agora eu vou almoçar, então, espera aí. Oi, gente.